Chuvas em Santa Catarina deixam mais duas pessoas mortas. Alertas para temporais permanecem. Ao menos 145 municípios registraram ocorrências relacionadas ao mau tempo e 125 estão em situação de emergência. Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública. Alerta para fortes chuvas se mantém nesta quarta-feira, com risco de moderado e alto para ocorrências associadas com quedas de árvores, danos à rede elétrica, alagamentos, enxurradas, inundações graduais e deslizamentos.